E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui e nesse vídeo eu vou mostrar como vocês podem distribuir músicas com a Trattori, que é essa distribuidora independente brasileira e antes de tudo já peço o like no vídeo e a inscrição no canal que isso ajuda bastante e vamos lá. Então no site da Trattori, tratori.com.br, já tem aqui essas opções, apresentação, lançamentos, top 20, entre outras páginas aqui, mas eu vou focar mais na distribuição. Então você vem aqui, login de artistas na parte superior aqui mais direita, ou cadastro caso não tenha, você faz seu cadastro, bota e-mail lá, confirma, etc. e depois faz o login. Fazendo login vai abrir essa página mais ou menos nesse estilo e tem essas opções, produtos, artistas, relatórios, entre outras questões. Então você vem aqui em cadastrar novo produto, vem em produto e cadastrar novo produto e com isso você vai cadastrar seu single ou seu álbum, seu EP ou LP e fazer as configurações aqui, preencher toda essa parte de formulários. Então tem essas 5 páginas, 5 abas aqui principais, dados básicos, comerciais, faixas, opcionais e responsáveis extras. Vamos aqui começando pelos dados básicos. Primeiro de tudo, acabei não falando quais são as vantagens da Trattori em relação às outras distribuidoras. Caso você não tenha visto, aí no meu canal tem um vídeo que é uma comparação de distribuidoras, daí eu comparo, por exemplo, a OneRPM com CD Baby, DistroKid, entre outras, e inclusive outras distribuidoras, que são outras plataformas que são mais independentes, como o Bandcamp e SoundCloud. E a Trattori, ela tem a vantagem, que ela é brasileira e ela tem um suporte mais direto, por ser brasileira. E também tem essas opções mais direta e mais personalizadas de distribuição física, caso você queira distribuir o seu álbum também em CD, DVD ou vinil. Então vamos lá, aqui em Artistas, você vai colocar o seu nome. Caso não tenha seu nome, vou botar aqui, por exemplo, Pedrinho ou Pedrão. Se não tiver o seu nome, ele não vai aparecer só essa única opção aqui, Pedrinho ou Pedrão, que é o seu nome, que você vai botar o nome de artista ou o nome da sua banda. E você clica aqui, que ele vai deixar configurado. Aqui no caso, né, então vamos botar, por exemplo, o Pedrinho ou o Pedrão aqui, e deixar dessa forma. Esse artista ainda não existe, e se você está em dúvida sobre isso, tem que botar, verificar se ele foi dessa mesma forma. E se quiser cadastrar, como não tem ainda, quando ainda não existe, você vem em Confirma. Mas eu não vou cadastrar, porque ainda não vou botar o nome aí de um artista que não existe. Vou botar o meu nome aqui, que já tem registrado, que é aqui embaixo. Tipo de artista, você bota aqui, né, arranjador, convidado, DJ, etc. E daí você bota todas as pessoas envolvidas nesse seu álbum que você vai lançar. Se for uma banda, não tem necessidade de botar o nome de cada um deles, né, é só botar o nome da banda e deixar dessa forma, né, só o nome da banda. Cadastro básico é o nome do título do álbum, o gênero musical. Aqui bota se é o disco coletâneo ou não, se é um DVD ao vivo ou não, né, o idioma, formato e aqui palavrões. Isso aqui é importante, né, se tem palavrões ou não, né, porque dessa forma eles vão botar explícito nas plataformas, né, o Spotify, entre outras plataformas aí. Vão botar explícito do lado da música, se você marcar aqui, sim, que tem palavrões. E o formato aqui é o formato que você quer lançar, se você quiser lançar de forma física. Eles têm a opção de livro também, né, isso aqui que é interessante, você pode lançar um livro aqui pela Trattori também. Dessa forma, né, você só pode escolher uma dessas opções de formato físico se você quiser lançar, né. Se quiser lançar, eu quero, se você pretende lançar, por exemplo, o CD, mas também o vinil, né, lançar o CD, DVD e vinil, você tem que cadastrar um produto pro CD, um produto pro DVD e um pro vinil. Dessa forma aqui você vai fazendo, né. Mas se é só digital, você só bota álbum ou CD, né. E a apresentação, você tem a apresentação breve, que é um resumão, né, um abstract do que você vai fazer, do que é o seu álbum. E a descrição longa aqui, né, que tem um limite maior de caracteres. E aqui é a data de lançamento. A imagem, né, a imagem padrão de todas as plataformas exigem, né, quadrada, de 3.000 por 3.000 pixels, tem que estar em JPEG. Tendo isso, você salva, né, e vai aparecer a imagem aqui, aqui eu não vou acrescentar tudo, né, pra cadastrar o álbum, mas dessa forma você preenche. E vem em dados comerciais, que é outra aba obrigatória. Código de barras é o UPC, né, que é o Universal Product Code, que é o código de barras relativo ao seu álbum, né, e não a cada uma das faixas, né, mas relativa ao produto que você vai lançar, que é o álbum, né. Se for um single, eles consideram, né, o álbum com um single, né, que é uma música só, que daí tem que ter, é obrigatório que tenha o código de barras. Se você tem, você coloca aqui, né, se você não tem, você vai ter que pagar 30 reais pra Atore gerar esse álbum, esse UPC, né, esse código de barras. Aqui, né, o Smart Link é o link que reúne as principais plataformas, né, ele vai ser uma página que vai redirecionar os fãs, né, as pessoas que vão, os ouvintes seus, pro Spotify, pro iTunes, pra outras plataformas, né, então vai ser uma página que faz um compilado de todos esses links. Você pode escrever aqui o link que você quiser, né, álbum, etc. Só não pode ter, ser um link igual a outro que já existe, né, eles vão verificar aqui se já existe esse link ou não. Distribuição digital, se você quiser sim ou não. Bota aqui vender em qual país, vender com restrições, você detalha aqui se tem restrições em alguns países, ou se quer só no Brasil, mas aqui por padrão, né, em qualquer país. Não tem nenhuma diferença em preço que você vai pagar, né, em qualquer país ou não. E se quiser programar uma data de lançamento, pode programar ou não, né, então tem essa opção. E distribuir produto físico, você pode também botar aqui, né, vender só no Brasil, vender em qualquer país, e botar o preço sugerido. Aqui eles falam, né, o preço, né, que sugerido pra ceder é ali em torno, né, de 23, de 18 reais até, eles recomendam que não ultrapasse 20 reais, porque no caso os revendedores, né, as lojas de ceder, né, as lojas que vão vender o seu ceder, eles botam uma margem a mais, até 15% em geral, né. Tem outros comerciantes que botam aqui a margem média aí de 50, 60%, podem vender mais caro e pra não ficar muito caro o seu ceder, o seu produto físico, você pode botar, eles recomendam uma margem pra ceder de até 20 reais e pra vinil de até 50 reais. Aí você bota o seu preço aqui que você quiser, né. Fabricado no Brasil, sim ou não, então tem essa opção também. E só vir salvar e tá preenchido aqui. E faixas, né, que é a última parte obrigatória. Mas antes de ir pra faixas, vamos ver as outras abas aqui, né, que são relacionadas. Os dados opcionais seriam o número de catálogo que você quer botar, né, aqui no caso eu boto minhas iniciais, né, GS, né, Gustavo Simas, e o número do álbum, número do álbum 2, álbum 3, você pode botar mais ou menos dessa forma, né, se a banda é Star, você bota Star 01, Star 02, pra outro álbum, Star 03, etc. Você que cria, né, você que inventa isso. E produtos semelhantes você pode buscar, né. Mas, por exemplo, tem que ver se o artista tá cadastrado na Trattori, né, mas, por exemplo, sei lá, sou um produto semelhante ao João Gilberto, né, se eu lanço músicas voltadas mais à bossa, né, ou samba, bossa nova, daí você bota aqui, é parecido com o João Gilberto, a minha música, daí você vem e ele vai deixar aqui a música que já tá registrada na Trattori, e é parecida com a sua, porque as pessoas vão, eles vão recomendar, né, pras pessoas esses produtos semelhantes. Então é importante pra essa questão de SEO, né, de melhorar o tráfego e a recomendação pras pessoas. Gênero musical, você pode botar um gênero musical secundário, um gênero musical terciário, né, três diferentes tipos de gêneros musicais, e a linha de copyright, por exemplo, você pode botar o selo, né, aqui no caso eles dão o selo Chico Buarque, que é essa linha de copyright, que quando o Chico Buarque lança aqui, né, as editoras lançam pela Trattori. Mas é opcional também, todas essas abas aqui, né, dos dados opcionais e dos responsáveis extras, né, as pessoas que estão mais envolvidas, além de você, e das pessoas da sua banda que estão envolvidas, né, como produtor musical, engenheiro de som, etc. E aqui nas faixas, né, a gente tem as configurações, talvez seria a parte mais importante, que é o cadastro das faixas. Então você vem nessa aba de faixas, adiciona, ah, tem que botar o título, né, então tem que botar um título aqui embaixo, né, obrigatório. Vou deixar esse título aqui, não, vou deixar o outro título aqui no título, álbum. E aqui eu venho em salvar, tem que preencher essas partes aqui. Então eu vou preencher só pra deixar salvo e conseguir fazer as faixas. Então vamos lá. Então, aqui abrindo essa página da cadastro da faixa, ele tem o artista, né, se for uma banda, só coloque, não coloque o nome de cada um dos integrantes, só o nome da banda. E o tipo de função dessa artista, né, ou dessa banda, se é um arranjador, se é um DJ, se é um orquestra, narrador, produtor, etc. Tem aqui, você vai botando. Mas se você ainda tá em dúvida, né, ou se é várias coisas ao mesmo tempo, você só bota artista e um instrumento é opcional. Você vem e adiciona aqui e fica registrado, né, o seu nome, aqui no caso meu nome, e o nome da sua banda principal, e o tipo de artista, artista, e vai tá aqui, né, vinculado a um instrumento. Se é vários instrumentos, você pode deixar em branco aqui, opcional. O número do disco, geralmente é um, se for um álbum duplo, vai ter dois discos, né, e o nome já diz, né, obviamente, álbum duplo, ou triplo, vai ter três, etc. E o número da faixa e o nome da faixa. Você bota aqui o nome da sua faixa, etc. E SRC é muito importante, que é um código obrigatório, né, pra distribuição, tanto física quanto digital, e ele é uma... é como se fosse um CPF da sua música, né. Caso você não saiba, tem um vídeo no meu canal, que eu vou deixar aí nos cards de recomendações, pra você visualizar o que é o SRC. Se você já tem, se você já registrou, você bota não, mas se você ainda não tem, você vem aqui, né, e bota retrator e deve emitir um novo SRC temporário. Versão, essa versão é... caso já exista uma música que você lançou anteriormente, ou de outro artista, e você esteja fazendo um cover, aí você diz, ah, você tá fazendo um acústico de uma música do Metallica, daí você vem aqui e bota acústico. Ou eu tô fazendo um ao vivo de uma música que eu já lancei antes, então é ao vivo. Se é uma música inédita, né, que você tá lançando só agora, deixa em branco. Divulgação, se essa é a faixa de trabalho, se essa é a faixa principal, né, do seu álbum, ou a faixa principal do seu discografia, você pode botar sim aqui, ou não. E o tipo de faixa, você vem, é uma canção com letra, um texto, um instrumental, ou um texto falado. Então, geralmente, eu lanço um instrumental, eu deixo aqui. E os autores, né, você bota os compositores, que são os compositores, né, daí sim você vai botar o nome dos artistas, compositores da sua música. Ou se você tá fazendo um cover, né, da música original que você tá fazendo. Aqui, outras informações, isso também é importante, né, de editora. Geralmente, né, artistas independentes não têm editoras vinculadas a eles. E aqui na Trattori tem essa opção, né, que é o direito, os direitos autorais vinculados à editora independente vai ser direto, ou você pode enviar, né, uma autorização que permite a Trattori fazer essa arrecadação de fundos, né, arrecadação de royalties por streamings da sua música quando você assina essa autorização Digitratori. Mas se você não quiser, né, se você não quiser que a Trattori tenha essa possibilidade de arrecadar os fundos por streaming e ter essa gerência atribuída às suas músicas, você pode botar aqui, né, não tem editora e é direto com os autores e eu não vou enviar autorização. Mas é importante pra Trattori conseguir arrecadar os royalties vinculados a você, né, a sua banda e com isso distribuir pra você, repassar pra você. Se é domínio público também tem aqui, né, é importante ler essas questões de domínio público aqui, tem essas opções aqui na página do WordPress da Trattori ou se é editado em alguma outra editora daí você bota aqui, né, Se tem palavrões ou não é importante também, né, porque daí ele vai botar explícito do lado, né, na plataforma, lá no Spotify, iTunes, etc. Vai botar o Ezinho, né, de explícito na sua música. Sincronização deixa eu só botar aqui em cima, né, marcado. Sincronização é se você permite que a sua música seja distribuída pra bancos de trilha, né, como a Kiwi, aqui no caso, a principal parceira de bancos de faixas da Trattori e que outras pessoas possam, você possa licenciar, né, a sua música pra usar no cinema, pra TV, pra games ou qualquer outra pessoa que queira utilizar a sua música em outro tipo de mídia. Você pode botar isso aqui, né, sim ou não, né, se você botar não a pessoa, né, que quiser licenciar a sua música tem que entrar em contato direto com você, né, daí precisa da sua autorização prévia. Se você botar sim, né, você tá permitindo que outras pessoas licenciem a sua música e daí você, claro, vai arrecadar os fundos voltados aos rendimentos relacionados a isso e sem ter a sua autorização prévia, né, então você bota aqui sim. Estou fazendo o upload da faixa aqui no caso, né, já do upload já nessa parte de upload você tem três opções, né, fazendo o upload por aqui na própria Trattori, fazendo o upload pelo WeTransfer caso seja maior do que 128 megabytes daí tem que vir nessa página aqui, né, do Trattori.weTransfer e fazer o upload por lá ou quero que a Trattori copie o áudio dos discos físicos mais tarde, né. Por padrão, né, geralmente a maioria, né, das uploads vai ser por aqui mesmo, né, estou fazendo o upload por aqui. E as características da faixa tem que ser Wave, formato extensão Wave, que ela é sem perda de qualidade, né, e também ela tem que ter em 44.1 kHz, né, a taxa de amostragem e no caso dos 16 bits ele é opcional caso você esteja fazendo a distribuição física, né. E a Trattori ela pode ripar, né, pode compactar a sua música depois, né, pra não ficar armazenando tem um valor muito grande aí de tamanho de arquivo, né. Então essas características aqui elas são opcionais pra distribuição física mas obrigatórias, né, pra distribuição apenas digital. Então se você só vai distribuir digitalmente a sua música tem que ter essas características aqui. A letra da música também é opcional você pode botar aqui nessa caixa e os tags, né, também são opcionais mas facilitam no SEO, né, facilitam na detecção da sua música e na recomendação pras pessoas, né. Daí bota o arranjo bota os climas alegre, amanhecer, animado, divertido, etc. Tem todos esses climas e gêneros aqui, né. Gênero principal, gênero secundário da faixa, etc. Esses instrumentos mais relevantes. E comentários também comentários sobre a faixa opcional. Então esse é o procedimento, né, pra todas as faixas você vai fazer dessa forma, né, botando aqui depois de preenchido tudo em salvar e com isso, né, você vai, depois de ter tudo salvo, você vai ter que aprovar o seu álbum e depois de aprovado tem que vir aqui em produtos e aqui no caso aprovar. Mas claro, tem que pagar a taxa, né, vinculada ao seu álbum, né, ele tem a taxa aqui que é de distribuição. Então a distribuição física e digital, né, ficou R$240,00 e a emissão do código de barras como não tinha, né, R$30,00. Agora a gente pode alterar, né, pra ver como é que, quais são as diferenças em preço, né. Então vamos lá no nosso álbum e botar a nossa distribuição apenas, apenas, apenas digital, né, não física. Vamos botar aqui dessa forma, só digitalmente, a gente salva, voltamos para os produtos e no nosso álbum pendente, a gente verifica que a diferença aqui, né, R$50,00. Então a distribuição física já tem um, uma, um peso aí maior, né, pra, no caso, na sua taxa, né. Ficou o total aqui R$80,00, só distribuição digital junto com um código de barras. Então a Trattori, ela estabelece esses, esses procedimentos pra lançamento do, do, do produto, né. Depois, claro, tem uma aprovação por parte deles e tem os relatórios aqui, né, que são as estatísticas, no caso, do que você vai receber, no caso de streams, entre outras, é, características aí, parâmetros voltados ao lançamento do seu produto, né, do seu álbum e ela vai estar depois de lançado no catálogo aqui da Trattori, né. Então a gente pode ver aqui alguns, alguns artistas que já tem álbuns lançados e vai estar disponível no catálogo aqui, né, tem links rápidos pra compra, iTunes, Spotify e também quem lança em, em forma, em forma física, né, distribuição física, também está disponível nessas outras plataformas aí de, de vendas, né, tem Submarino, tem outras, outras lojas aí online, né, de, de venda dos álbuns físicos. Então espero que tenham gostado, qualquer dúvida, sugestão ou crítica é só deixar nos comentários e até a próxima. Valeu! E aí Tchau, 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 tchau O que é isso?